O caminho do santo ouro, onde é está o meu padrinho? Vai grande e pequenininho de ônibus e caminhão Visita a grande estátua do padre Cisumão Visita a grande estátua do padre Cisumão Naquele sagrado chão nós vamos com muito amor Pra ver a benfeitoria que o padre Cisumão deixou Pra ver a benfeitoria que o padre Cisumão deixou Até o... Pra ver a benfeitoria que o padre Cisumão deixou Pra ver a benfeitoria que o padre Cisumão deixou